Oi amores, tudo bem com vocês? Pessoas maravilhosas que me acompanham, hoje o vlog é de faxina Gente, já é de tarde, já é uma um pouquinho, tava fazendo umas coisas, não almoçamos, sobrou comida de ontem Então por isso que eu vou gravar o vlog de faxina, não vou fazer comida porque sobrou o franguinho que eu fiz ontem E eu vou começar a limpar as minhas coisas e vou começar a fazer a nossa faxina de sexta-feira Porque hoje é sexta-feira, hoje é sexta-feira, então bora na faxina, né? Vou colocar aqui o meu avental, que eu não quero sujar minha blusinha Deixa eu ver aqui Gente, cadê meu avental? Nossa, esse avental aqui tá tão velhinho, né? Vocês me acompanham da outra casa? Vocês lembram? Já com a máquina vazia, né amores? Então eu vou colocar aqui o meu avental e eu vou limpar as coisas, limpar a casa, passar pano, coisas básicas, né? Mas eu vou mostrando pra vocês Primeira coisa que eu gosto de fazer quando eu começo a faxina é tirar as cadeiras Tá um som maravilhoso lá fora Tirar as cadeiras, limpar as cadeiras, colocar em cima das camas, aí eu tiro o tapete e coloco no sol Eu vou fazer isso agora Gente, eu vou começar a minha faxina e vou mostrar o que eu vou usar Vou usar água sanitária pra dar uma limpadinha nos banheiros Apesar que a Pietra já lavou esse banheiro daqui ontem, mas eu vou dar mais uma limpada Esse veja 24 horas perfume que eu vou limpar o piso Sapóleo cremoso que eu uso pra limpar as cadeiras, tá? IP aqui que eu uso pra limpar essa parte aqui da cozinha Removedor, gosto de passar nos azulejos e nos móveis Mas hoje nos móveis eu vou passar os tramóveis de hiperobras e flor do campo Que é bem cheirosinho Álcool, que eu adoro usar álcool pra finalizar Os banheiros e as coisas que tem que finalizar Alquinho no chão e depois que eu limpo Eu gosto de finalizar com álcool pra dar brilho Limpar vidro, aonde eu vou limpar os espelhos e a mesa E todas as coisas de vidro de casa Papel toalha Mas também eu vou colocar aqui, ó, no meu refil O meu cheirinho predileto que eu comprei Que é esse aqui Gley de toque de maciez Eu amo esse daqui Então eu vou colocar Já vou deixar aqui na casa Porque essa parte do cheiro É uma parte que eu gosto muito, gente Eu sou leonina Então você imagina, né, amiga Quem é leonina a gente ama Apesar que todo mundo gosta de coisa cheirosa, né Mas nós, leoninos, se atrai pelo cheiro também Então eu gosto bastante Aí eu compro esse aqui Deixa eu ver se tá certinho Eu compro esse Porque eu gosto dele Só tira assim Aí você encaixa Eu tô amando colocar esse aqui, ó Eu vou lá trocar pra vocês verem Vou pegar lá Acabou Diz aqui a embalagem que dura 90 dias Eu não percebi Não prestei atenção Seriamente Não prestei atenção, amigas Porque eu deixo tudo na velocidade máxima, né Pra sempre tá sempre cheiroso Vou trocar Com esse vidrinho Aí poderia ter como colocar o líquido aqui, né Mas não Tem que comprar porque esse negocinho é caro, gente Custa 15 reais E eu achei caro isso aqui Aí você encaixa aqui, ó O que legal é das tomadas, ó Se você tem uma tomada assim E gira Dá pra você encaixar Se você tem uma tomada assim Também dá pra você encaixar Tá? O legal era se pudesse encher isso aqui, né Enfim Mas não dá Isso aqui eu deixo lá na tomada do banheiro Mas é toda cheirosa E eu tenho esse aqui também Que eu deixo aqui Que eu adoro o cheiro Esse aqui eu vou colocar lá no meu quarto Adoro o cheirinho, gente Sério, eu amo coisa cheirosa E esse aqui que eu mostrei pra vocês Que eu finalizo nas camas E esse aqui eu vou colocar lá no meu quarto E esse aqui eu vou colocar lá no meu quarto E esse aqui eu vou colocar lá no meu quarto E esse aqui eu vou colocar lá no meu quarto E esse aqui eu vou colocar lá no meu quarto E esse aqui eu vou colocar lá no meu quarto E esse aqui eu vou colocar lá no meu quarto E esse aqui eu vou colocar lá no meu quarto E esse aqui eu vou colocar lá no meu quarto Música Gente, lavanderia finalizada, lavei todas as roupas, tudo ok, tudo limpinho, caiu a plaquinha ali, amanhã vou ter que colocar. Tudo limpo aqui na lavanderia, sem roupa suja, sem nada. Cozinha também, limpei tudo, tudo limpinho, o piso tá secando. Na sala nem vou mostrar porque tá o Mauro e a Miri aqui. Aqui, mas aqui tá limpo, na sala também eu limpei tudo, limpei espelho. Esse banheiro aqui, eu dei uma lavadinha nele, dei uma limpada boa nele. Também tá limpo. O quarto das meninas também tá limpo, a Nicole tá dobrando em umas roupinhas. Aqui, ó gente, só fica assim, ó, quando a Pietra não tá em casa. Que é a mesa de estudo. Apesar que a Miri hoje tava estudando aqui. Mas aqui eu tô bem no quarto. Limpinho. Tudo bem. Aqui também. Limpei aqui dentro. Banheiro. Dei uma lavada nesse banheiro também. E limpei tudo. Vou colocar um tapetinho aqui. Limpei todas as portas. Limpei essa porta. Limpei a porta do closet. Limpei esse espelho. Limpei. Aqui tem muito espelho aqui em casa, gente. Meninas, depois da casa toda limpa, eu vou tomar um café. Mereço tomar um cafezinho. Eu já passei um café. E vamos tomar café? Ó, os tapetinhos lavados lá no muro. Eu fiz um café. Coloquei toalhinhas aqui. Ai gente, eu adoro. Eu coloquei o tapetinho aqui também, que eu não mostrei. Meu banheiro, nossa. É muito gostoso, gente. Eu abro a porta desse banheiro aqui. Aquele cheiro maravilhoso. E o outro, deixo ali em cima. Super cheirosinha a casa. Ai gente, eu adoro quando tá assim. Ai eu vou acendendo as luzes assim, ó. Apesar que eu não gosto dessa aqui da penteadeira acesa. Eu gosto desse luzzinho aqui. Quando tá escuro aí, eu acendo ele. Ai gente, eu nem acredito. Eu já terminei. Vocês gostaram do vídeo de hoje? Vocês gostaram? Se vocês gostaram, clique em gostei. Tá? Não esquece de positivar o vídeo. De deixar um comentário aqui. É muito importante. Eu gravo com muito carinho pra vocês. Saibam disso. E é isso, meus amores. Um grande beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.